Ah, abro-me outra realidade, quero ter como Blake a contiguidade dos anjos e ter visões por almoço, quero encontrar as fadas na rua, quero desimaginar-me deste mundo feito com garras, desta civilização feita com pregos, quero viver como uma bandeira à brisa, símbolo de qualquer coisa, no alto de uma coisa qualquer, depois encerrem-me onde queiram, meu coração verdadeiro continuará velando, pano brazonado a esfinges, no alto do mastro das visões, os quatro ventos do mistério, o norte, o que todos querem, o sul, o que todos desejam, o oeste, de onde tudo vem, o oeste, aonde tudo vinda, os quatro ventos do místico ar da civilização, os quatro modos de não ter razão e de entender o mundo.